olê olá pessoal olha eu chegando aqui igualzinho a maritaca toda de verde e esperançosa igual uma maritaca pessoal vou fazer um videozinho hoje daqueles simples que é a minha marca é vídeo simples pessoal vai ser hoje uma carne de porco tá aqui já temperada olha como é que eu temperei simplesmente com alho sal e um pouquinho de limão só isso vou fritar ele e depois eu vou fazer um arroz com mandioca na panela de pressão pessoal pra gente comer e saborear com essa carne de porco e aí a carne já tá aqui o óleo já tava quente né pessoal e agora eu vou dar início ao nosso arroz de panela de pressão pessoal olha vou fazer com gordura de porco as minhas panelas não estão areadas ainda pessoal quem tá me acompanhando acompanhando o meu vídeo já sabe que eu estou ainda em fase de recuperação de uma fratura grata que eu tive de punho no punho direito e então eu não tenho força ainda então é isso pessoal mas eu prometo pra vocês que eu vou apresentar panelas devidamente areadas não igual as panelas da minha irmã Irene essa que tá filmando que qualquer hora eu vou tomar a câmera da mão dela e vou mostrar ela pra vocês então ela areia as panelas dela de um jeito que vira espelho entendeu areiava né areiava porque o ombro agora desgaste no ombro não tem jeito de areia panela mais mas ainda são muito bem areada as minhas não são iguais delas mas não são de fazer vergonha não se vocês gostarem eu fico incomodada com isso toda vez que eu vou usar a panela isso me incomoda e eu comento com vocês mas estou melhorando pessoal aos poucos pessoal como eu disse é aquele arroz de porco vou colocar o alho né colocar o alho quando o alho começar a dourar pessoal eu já coloco a segunda e aí eu vou colocar a dourada vai lá vou colocar o alho já que nós vamos comer a carne suíde né tá cheirando bom tá cheirando bom tá cheirando bom tá cheirando bom olha ó já está porandando o alho já está porandando agora já está porandando eu vou colocar a cebola pronto para a cebola Já deu uma pequena mensagem, uma leve transparência, e já vou entrar com o arroz, pessoal, com a mão, porque mão de cozinheira, pelo menos a minha é limpa. Brincadeira, pessoal, a Terezinha cheia da desgraça, né, pessoal, meus repolhos, minhas arroz com mandioca, não sei se vocês sabem fazer, ah, Terezinha, arroz, todo mundo sabe fazer arroz, ah, pode ser que você saiba, mas sempre tem alguém que não sabe, e principalmente na panela de peçom, pessoal, que dá por um minuto para ficar pronto. Então, e esse que é com mandioca, é diferente, mandioca, mandioca, que é para acompanhar a nossa carne de corpo. Vou deixar e mandar aqui um beijo para os meus poucos inscritos, pessoal, porque do enquanto são poucos, mas eu espero que muita gente ainda venha se inscrever no meu canal, para a gente caminhar junto e fazer sucesso junto, se dá bem, todo mundo. Obrigada, não retorno muito não, pessoal, apoio, porque o tempo é escasso e se eu não quero deixar vidro muito grande, senão que os meus repolhos e as minhas pinturas vão todos fora para ser rapalhadas. Todo mundo vai embora para ser rapalhadas. Beijo, ser rapalhada, beijo meus repolhos, meus pintores, que Deus agradece cada um com sua presença, que Deus venha suprir a necessidade de cada um de nós, né, meu povo? Que Deus venha nos abençoar, cada um de nós. Bom, pessoal, agora eu vou entrar com as mandioquinhas, elas já estão cortadas, e essa mandioca, pessoal, é aquela mandioca amarela. Aqui, onde estou, é mandioca, estou no estado de São Paulo. É mandioca, já vi tudo isso, mas nem tudo isso eu sou, né. Para mim é mandioca, para alguns, eu acho que é um dia de um mês, né, e alguns de São Paulo também chamam de... Aí, enfim, e lá no meu Nordeste, é macateira. Então, a macateira aqui é amarela, pessoal. Pessoal, para quem nunca fez a boa, de maneira de pressão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é com medida, viu, pessoal? Eu estou fazendo informação para vocês da medida da água e nem do arroz. Não estou passando para vocês, porque o segredo é aqui, pessoal. Não sai dentro de vocês. Olha, pessoal, é mais ou menos um dedo de água acima do arroz. Aqui, a mandioca, uma mandioca é mais leve, ela sobe, né. Então, é mais ou menos um dedo de água acima do arroz. É o que eu estou fazendo. Eu taco a panela de pressão aqui, eu tampo a panela de pressão. Quando ela tem a pressão, pessoal, que chiar, eu deixo curto um minuto, mais ou menos. Feito isso, passou um minuto, depois que chiou, eu aparto, pessoal. E deixo sair a pressão sem sozinha, sem abrir, sem forçar para sair a pressão. E esse é o curto, pessoal. Mas, pessoal, fora o tempo que fica esperando sair a pressão, é um minuto, né, a pressão. Então, para sair a pressão, nunca contei, não, o tempo, mas eu acredito que é mais ou menos por volta de cinco minutos. Saiu a pressão, é só você soltar com o garto, assim, ó, que já vai pronto o seu arroz. Olha que facilidade. Minhas pipolhas e meus reforos que moram sozinhas também. Economia de gás. Economia de gás. Bebe e tudo mais. Muita economia de gás. É, muita economia de gás e é muito rápido fazer. Pega uma pessoa, né? É, exato. A pessoa faz rapidinho um arroz fresquinho. E não tem perigo de gás, dona Terezinha. Mas não vai ficar papa. Não, não fica fácil. Você respeita o que tem. E essa água que eu estou dizendo que é mais ou menos um dedo assim no arroz. Não fica pago. Pode dar suco, suco certo. Pessoal, eu aqui já coloquei a carne para fritar. Eu vou pitar essa carne. Quando acabar o todo o suco da carne, da sua madrugura, eu vou pulando a água até ela cozinhar, para depois eu deixar ela adornar, certo? E o arroz é isso que eu falei para vocês. Um minuto, depois tirou, pago e espero sair a pressão. E eu vou dar um tempo de gravar e eu volto para mostrar para vocês. Beijo, beijo. Pessoal, voltei. Está tudo pronto aqui. Mostra aqui. Ó, o arroz, como eu disse para vocês, ó, quando deu um minuto, eu desliguei, ó. Vou só soltar aqui. Olha aí, pessoal. Olha isso. Ó, está pronto. Já vou colocar aqui na nossa travessa. Essa coisa está banada, pessoal, ainda mais desse problema da mão, né? Ó, pessoal, arrozinho com mandioca. Opa! Arroz com mandioca. Aqui. É. E aqui a carne, pessoal. Olha como está douradinha, daquele jeito que eu falei para vocês. Eu fui fritando e quando acabou o suco da carne, eu peguei, pessoal, e coloquei. É, e colocando, pingando água, pessoal. Colocando água aos pouquinhos. E deu nisso aqui. O cheiro, vocês não fazem ideia. Meus repolhos, minhas peculhas. Ok? Deixa eu decorar aqui rapidinho. Né, pessoal? Rapidinho aqui. Mais mandioca, porque tem gente que não come arroz. Come só a carne com mandioca. Tá aqui, pessoal. Um enfeitinho para vocês. E é isso, pessoal. Bonitinho assim, porque isso não é para mim. É dedicado a vocês. Ok, pessoal? Era o que tínhamos para hoje. Fiz com carinho. Espero que vocês gostem. Fui. Beijo, beijo. Deus abençoe cada um. E que vier um final de semana melhor do que todos os que vocês já quiserem. Ah, voltei, pessoal. Aí eu aqui de novo, para reverenciar de novo o meu Deus. Senhor, diante da Tua presença e da Tua grandeza, eu me encurvo aos Teus pés. Fui. Fui.